E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B Sierra, dando continuidade das atualizações dos vídeos de armamento do AV-8B Sierra. Vamos passar hoje pelo canhão, vamos usar o canhão que é o Gal 12 de 20 milímetros, que é o que ele usa. Vamos usar eles num alvo A solo e num alvo AA. Coisinha simples, só selecionar e atirar, só para ver como é que ele ainda está funcionando. Por isso acompanha aí. Beleza, já estamos aqui dentro da aeronave, só configurar uns negócios aqui. Nosso mapa. Luz externa desligada. Armamento ligado, modo AG. Menor. Storm. E canhão AG. Beleza, vamos colocar o sensor lá no solo. Nosso alvo é esse aqui, ó. O caminhãozinho e algum soldadinho. Vamos ver o que vai dar. Já tem quatro soldadinhos. Dá de boa para eles. O nosso outro alvo... Não, peraí. Nosso outro alvo vai ser esse aqui. Esse helicóptero de transporte. Só lamento por ele. Bora lá. Vamos ver aqui. Canhão selecionado. Beleza. Dá para ver o caminhãozinho lá no solo. É esse pontinho preto aqui, ó. Vou desligar o sensor ali do chão. Beleza. Vamos atirar um pouco no... No soldadinho e depois no caminhão. Lá vai. N last. Uh. Matou todos, fi. Nossa. Júlia de ação. Ah, Júlia de ação. Fazer o quê, né? Ossos do morfismo, senhores. Olha que posição arrajadinha, hein, fi. Espera, vamos voltar lá. Vamos voltar lá, vamos voltar lá, vamos voltar lá. Deixa eu ver o caminhão agora. É, tô vendo, não tô vendo, tô vendo, não tô vendo, já vi, eu acho. Acho que é ele mesmo, bora lá, só uma rajadinha curta, lá no centro do canhão. Lá vai. Pegou, pegou. Olha lá, pegando fogo. F7. Já, já ele explode. Beleza, só ver um comando aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Só mostrar pra vocês. Esse aqui é o canhão AG. O canhão AG, ele tem um comando diferente. Pera aí. Pera aí. Ele. Pera aí. Ah, tá aqui. É... O sensor aqui vai ser o 2. É, DAW. É... PUSH DAW. Deixa eu ver lá. PUSH DAW. Deixa eu ver aqui. PUSH DAW. Deixa eu ver aqui. PUSH DAW. ... Plasticar elevadoras. Load para jellyopotâmica. UP Lancer. PUSH DAW. PUSH DAW. Eu acho que é esse aqui. PUSH DAW. PUSH DAW. Eu já estou gravando. PUSH DAW. Beleza Então vamos colocar navegação Desliga Liga E down Hum E ae É esse não É esse não Ele tá no modo AG Pode ser não É Funcionando o seguinte Deixa eu voltar lá Acho que é a letra C Acho que eu não configuro ele não Aqui é isso mesmo Letra C Eu não configurei o canhão Beleza É bom que você já sabe É letra C Canhão A A Bora lá Só achar uma área aqui Que eu tenho de navegar Deixa eu ver aqui Eu tenho de ir para essa base aqui A minha esquerda Eu acho que é ela Beleza Bora lá Nosso alvo Opa O nosso alvo é o helicóptero Ele tá bem naquela base ali Vamos achar ele lá O comando para o canhão Ar Ar É a letra C Eu não tinha configurado ele aqui nos sensores Eu acho que não é aquela base ali não É essa aqui Exatamente É essa base aqui O bom é achar um helicóptero voando aqui Sem radar Só no olho Ih Deu azar Já vi ele Coitado Vem aqui no rode Tá vendo o pontinho preto ali Ih Coitado Já morreu Achei que não ia achar fácil Olha o tamanho daquele trem no céu também Olha lá Também se não achar um trem daquele tamanho Tá danado No céu Aquilo ali não é um helicóptero Não é um urubu Olha lá O tamanho daquele trem Ih Coitado Vai morrer fácil Vamos tentar brincar com ele um pouco Vamos tentar Olha o tamanho daquele trem Eu não imaginei que ele era grande Assim não Certo Vamos ver aqui Não adianta eu passar por ele Que senão eu não ia Ah lá Ele não é bobo Né É Aí o pior é que ele voa lento Já entendi amor Peraí Olha a potência máxima né Não vai dar pra brincar com ele não senhores O helicóptero voa lento demais Na bolinha você atira Pegou? Ah ele tá se desviando que não é bobo né Tá certo Vamos acabar com isso Na bolinha Agora ele desce Olha lá O que é esse amigão? Ele tá pausando? Pousou não Tá voando baixo Calma mulher Olha lá Tá voando baixo Não vai pausar Não pousou não Peraí Deixa eu terminar isso aqui Olha lá Obrigado. Desculpe amigo, olha isso do ofício. Vai pra casa, vai. Vai cair. É lógico. Se não cair daquele jeito ali, tá danado. Ó, fi. Vai. Tá pousando? Ó. Ó. Ih, caiu. Pronto, morreu. Pronto, esse é o canhão, senhores. Canhão, ar, ar, do ar, é... Seaheuer. Vamos tentar dar um zoom aqui. Esse sensor aqui é novo. Eu não tinha visto, né? Tá vendo a linha? Você tende a colocar o alvo dentro da bolinha. É, o pessoal atualiza as coisas e não avisa a gente. É assim mesmo. DCS8. AV8B se reto. Testando o canhão aqui no modo AA e no modo AG. Esquece de assinar o canal e não dá o joinha no vídeo aí não, pessoal. Senão o YouTube não distribui. Aguardo o próximo vídeo. Valeu. Fui.